Na Itália se diz, um carro é um carro, um Alfa é um Alfa. Agora, o design italiano acaba de produzir mais uma obra-prima, o Alfa Romeo de 83. Bene, o Alfa resultou um carro muito mais sofisticado, um carro feito com talento até os mínimos detalhes. Alfa Romeo 83, uma obra de arte está nas ruas. Obrigado.